O dono de um bar foi morto por criminoso na frente do filho na Bela Vista, região central de São Paulo. Ele se preparava para fechar o comércio quando foi baleado por um motoqueiro, veja. Única testemunha do crime, este jovem de apenas 16 anos, filho do dono do bar. Viu o pai ser baleado e nada pôde fazer. Foi um choque, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Pai e filho estavam dentro do bar. Não havia mais clientes. Já se preparavam para fechar, disse o menino, quando um homem de moto chegou e estacionou bem em frente ao comércio. O pai, Francisco Rodrigues Fernandes, de 35 anos, saiu para dizer ao motoqueiro que iria guardar o carro na garagem do bar. Mal explicou isso, já foi baleado, conta o garoto. Aí o pai foi lá conversar com ele, aí o pai falou, moço, tem como afastar a moto aí que eu vou colocar o carro para dentro do bar. Ele falou que é isso, você já está embaçando, aí já foi arrastando a pistola e metendo os tiros. O atirador, logo depois dos disparos, subiu na moto e fugiu, sem roubar nada. Vizinhos acordaram com os tiros. Fiz que temos só dois tiros. Na hora aí todo mundo ficou acertado, mas não sabia se era tiro ou era bomba. Aí nós voltamos a dormir. Aí hoje de manhã nós acordamos, o povo falando que ele tinha morrido. Francisco foi atingido no peito, ainda tentou correr, mas acabou caindo poucos metros para frente. O resgate fez o primeiro atendimento, socorreu Francisco, mas ele morreu no hospital. O atirador, segundo o filho, não era cliente do pai e ao que tudo indica, ia entrar no bar que fica bem ao lado, que também estava aberto. Por isso a polícia agora vai ouvir moradores da rua tentar identificar o motoqueiro. Esta câmera de segurança, perto do comércio, gravou apenas o desespero de Francisco, caindo no chão depois de correr. É trabalhador como um agente, né? Tranquilo, sossegado, sou boa. Ele era uma pessoa muito boa, ele era da hora e todo mundo ficou triste perder ele, porque nós nunca pensávamos de ele morrer assim. Atenção para a reportagem inédita, a polícia fecha um bingo que funcionava em um lava-rápido em Guarulhos, na Grande São Paulo. Mais de dez pessoas que estavam no local foram para a delegacia. Acompanhe comigo a reportagem que acaba de chegar. À primeira vista, lava-rápido e estacionamento. Mas nem todo mundo vinha atrás desses serviços. Nos fundos do pátio, atrás do escritório, funcionava uma salinha improvisada para o jogo ilegal. Este senhor, que se apresentou como gerente do estacionamento, disse que desconhecia a existência de uma jogatina. Eu não acho que é uma boa oportunidade de se defender, alguma coisa? Mas aqui nós não temos que defender, nós é estacionamento, amigo. Mas essas imagens mostram o bingo com 37 máquinas caça-níqueis disponíveis para a jogatina. Segundo os apostadores, até rodadas de bingo com cartela eram promovidas eventualmente. A polícia chegou ao estacionamento depois de uma denúncia anônima. Para entrar e jogar, o mínimo de dificuldade. Bastava o apostador dizer o nome da pessoa que indicou o lugar. Quase sempre era o mesmo nome. O horário mais movimentado aqui era no período da tarde, quando as senhoras do bairro enchiam o salão de apostas. Foi preciso de uma base imóvel da polícia militar para levar todos os apostadores para a delegacia. A maioria, idosas, que costumavam passar a tarde em frente às máquinas caça-níqueis. Doze pessoas prestaram depoimento à polícia, entre funcionários e apostadores. Os clientes assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e, em seguida, foram liberados. Nenhum deles quis gravar entrevista sobre o fechamento da casa. Segundo a polícia, os donos do Lava Rápido não foram encontrados. O ponto de jogatina ficava na rua Orfanato, na Vila Prudente, zona leste da capital. E funcionava pelo menos dois meses, aberta o dia todo, até às 10 horas da noite. Nem mesmo os clientes, que usavam outros serviços do lugar, haviam percebido os negócios obscuros dos proprietários. Vocês estacionam o carro aí? É, porque eu tenho uma lanchonete ali dentro. Vocês sabiam do bingo que tinha aí dentro? Não, tinha uma ideia disso daí. Toca o galo pro povo, toca o galo pro meu povo! São seis e vinte e cinco da manhã, você que está acordando agora neste feriadão. Sejam bem-vindos aqui a Record. Notícia da madrugada. Uma pessoa ficou ferida num acidente na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Garavine, o nosso ligeiro, o repórter. Olha só, Bate, esse acidente aconteceu no cruzamento das ruas Margarida e Maria, na Barra Funda, aqui na zona oeste de São Paulo. Quatro viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para prestar o resgate. Ainda não se sabe qual foi o motivo desse acidente. A vítima foi levada para o hospital, mas o estado de saúde dela ainda não foi informado, viu, Bate? Tá certo, obrigado pelas informações. Será que tem relação com essa saída ou ida para a balada, Ligeiro? Já tem essa informação? Então, nós ainda não temos essa informação, Bate. A nossa produção ainda está em contato com o resgate. Está tentando entrar em contato com os médicos no hospital para a gente saber exatamente qual o estado de saúde dessa vítima, viu, Bate? É, porque não sei se você sabe, né? O povo, um pouco antes de ir para a balada, um pouco depois de voltar, é uma cana brava, viu? É uma cana brava. Isso aí. Cadê o Garavine? Abre o microfone do Garavine lá, hein, Garavine? Pois é, não. Na verdade, a gente não pode afirmar ainda com muita certeza, mas antes de todo feriado, a gente sabe que o pessoal, às vezes, exagera um pouquinho. Aí é muito comum, às vezes, a gente flagrar durante a madrugada motoristas alcoolizados envolvidos em acidente desse tipo. Mas vamos primeiro checar essa informação. Daqui a pouco a gente atualiza esse caso aí, Bate. Legal, legal. Daqui a pouco as informações completas são 6h26 da manhã na Record. Um vendedor de carros foi morto no local onde trabalhava. Ainda não há pistas do criminoso. A polícia não tem dúvidas de que o crime seja vingança, já que ele devia para várias pessoas e estava recebendo ameaças. Na porta do comércio, o aviso de luto. O homem que, armado e a pé foi ao local, tinha um alvo certo. Leandro Aparecido da Silva, o Gaiola. Um tiro. E Gaiola morreu ali mesmo, no comércio do qual ele era dono há muitos anos. No velório, amigos e parentes preferiram não falar. Era para ser mais um dia de trabalho para a vítima. Por volta das 8h da manhã, Gaiola estacionou o carro em frente à loja. Em seguida, entrou. Apenas um funcionário estava no local. Minutos depois, um homem a pé se aproximou. E aqui mesmo, do portão, ficou conversando com ele. Em seguida, sacou a arma que estava na cintura e deu um tiro a queima-roupa em Gaiola. Este comerciante tentou socorrer a vítima. E a gente escutou um barulho, que nem um tiro mesmo. Só que, de fato, eu estava lá dentro, ele gritou, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, quando eu saí correndo até o local da loja do rapaz, cheguei lá e encontrei ele deitado no chão, com a barriga para cima. Gaiola era casado e tinha seis filhos de três casamentos. Ele trabalhava com venda de carros há mais de 27 anos. Era muito conhecido na região por ser uma pessoa descontraída e comunicativa. Mas, também, era conhecido pelos maus negócios. De acordo com a polícia, ele devia dinheiro para vários clientes. E, em muitas vezes, deixou de entregar os documentos dos carros comprados. Por conta disso, vinha recebendo várias ameaças. Nós temos uns suspeitos, que são pessoas que tiveram brigas nos últimos tempos com a vítima. Mas, ainda nada formalizado ou certo que seja o autor. Muito bem, agora são seis e vinte e oito da manhã. Você que está acordando agora, bom dia. Toca o galo para o Brasil. Vou dar bom dia para o meu povo. Alô, meu povão, bom dia. Bom dia, Bart. Informações do tempo em São Paulo. Fala ligeiro. Esse céu aí está enganando a gente ou vai parecer calor a quinta-feira? Não, ele não está enganando, não, viu, Bart. Quem está de folga nesse feriado vai poder aproveitar um pouquinho, porque o sol sai entre muitas nuvens nesse feriado aqui em São Paulo, o que contribui aí para elevar as temperaturas. As máximas chegam aos vinte e quatro graus hoje. Já amanhã tem sim previsão de chuva fraca. A temperatura volta a cair e a máxima na sexta-feira, ou seja, amanhã, não passa dos vinte e um graus. Bart. Me diz se alguém aguenta isso. Hoje, ontem estava frio. Agora de madrugada, frio. Já, já, quente. Amanhã, frio. Ninguém aguenta. O aparelho respiratório da gente fica completamente desorientado. Daqui a pouco, o Ligeiro volta com outras informações, porque quando o relógio marca seis e meia da manhã, é hora de abrir a janela. Vamos abrir a janela da notícia para todo o Brasil. Olá, muito bom dia a você de todo o país que se intoniza a partir de agora. Record um PM foi morto durante assalto no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o crime. Veja aí, o criminoso aborda o policial militar e anuncia o assalto. O policial entrega os pertences. Mesmo assim, mesmo assim, o bandido atira. Veja aí. Esse é o exato instante que o criminoso atira e mata o policial. Daqui a pouco tem reportagem. Girando o noticiário inédito. O motorista é baleado durante assalto a posto de gasolina e atropela uma pessoa. Veja tudo. As imagens são impressionantes. Um bandido atira na pessoa que dirigiu o carro. O veículo desgovernado atinge. Daqui a pouco os detalhes. Novas imagens do assassinato de um vigilante ajudam a polícia a identificar um dos criminosos. Na gravação é possível ver a correria dos assaltantes. Todos os detalhes depois do intervalo. Me aguarde, é rápido. Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Balanço. Te abraçando, te fazendo feliz. Como é que está a saída para o feriadão em todo o Brasil? Vamos começar por São Paulo. Na rodovia Castelo Branco, a repórter Tainá Falcão tem informações. Ao vivo. E aí, Tainá? Você disse que estava movimentado. Estou vendo mesmo que tem bastante carro para essa hora de feriado. É verdade. O pessoal aproveitando, Bate, para sair cedo de casa e fugir do trânsito. O que deve começar já daqui a pouco a apertar, entre as 7 horas, 8 horas da manhã, até umas 3 da tarde. Você vê que tem um movimento intenso de carros, também caminhões por aqui, mas não há lentidão. O pessoal passa com tranquilidade aqui no quilômetro 26, onde nós estamos posicionados. São previstos 600 mil carros passando pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares, sentido interior de São Paulo, só nesta quinta-feira. Lembrando, Bate, que o pessoal que está saindo da capital paulista não tem rodízio hoje. Foi suspenso justamente por conta do feriado. Na cidade, neste momento, não há lentidão em nenhuma das marginais e também nos eixos norte, sul, leste, oeste. Tudo fluindo tranquilamente, Bate. Obrigado, a polícia tem que identificar o homem que matou um PM durante um assalto no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Tudo foi filmado. Me dá imagem, por favor. Olha a covardia desse bandido em São Paulo. Ele se aproxima do policial, o policial entrega e num segundo ele é morto. Veja. O rapaz de blusa vermelha é o policial militar Leandro Lessa de Souza, de 32 anos. Ele conversa com pessoas que estão do outro lado da rua. Tudo está calmo, até que o bandido aparece no canto direito do vídeo e se aproxima. O ladrão saca uma arma e aponta para o policial. Leandro tira os pertences do bolso e entrega ao criminoso. O PM abre os braços, sai de perto, mas em seguida reage. Os dois começam a brigar. A outra câmera mostra quando o bandido bate no poste e o policial cai na sarjeta. O ladrão, de blusa listrada e boné, foge correndo. Durante a briga, Leandro levou dois tiros. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Na hora do assalto, o policial fazia bico como segurança em uma empresa. O latrocínio, roubo seguido de morte, foi por volta das 10h30 da manhã, na rua Barão de Loreto, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Leandro também trabalhava como policial militar na região. Moradores do local reclamam da violência. Um deles conversou com a repórter Fabíola Gadelha. Tem a mãe que foi buscar filho na escola, o cara arrancou de dentro do carro e levou o carro. Meia hora depois, levaram o outro. De manhã, logo cedo, já chegaram, abordaram a mulher. Quase não deu tempo de tirar a criança do carro. A sorte que deu, tiraram a criança do carro e ele saiu com o carro embora. Tudo armado. É sempre assim. A polícia civil esteve no local e já pediu as imagens das câmeras de segurança para identificar o bandido que matou Leandro. O Ipiranga é um dos bairros mais tradicionais da capital paulista. Mas quem mora aqui já não aguenta mais ser assaltado a qualquer hora. Sete horas da manhã, seis e meia, meio dia, duas horas. É assim. Virou terra de ninguém aqui. Minha gente bonita, uma garota bonita, que anda toda arrumada, foi flagrada de novo roubando. Vamos direto à Goiânia com o Luares Ferreira. Ô Luares, trabalhando aí firme e forte no nosso plantão, no nosso feriado, que bom ter você aqui no balanço. Me diga uma coisa, ela sempre estava acompanhada de um comparsa, de um homem, não é? Bom dia para você e para os meus amigos aí de Goiás. Bom dia, Bate. Normalmente de um, dois homens, sempre bem acompanhada. Agora o que chama a atenção é que é uma mulher muito bonita, a princípio acima de qualquer suspeita. O último crime registrado por essa turma aí aconteceu em comércio. Repare que um homem fica do lado de fora, ele ficou do lado de fora, e enquanto a mulher entrou e foi pegando todo o dinheiro aí desse comércio. Olha aí, ó. Esse outro caso aconteceu na rua, onde eles abordaram o motorista de um caminhão de gás. Repare que ela chegou na companhia de um homem, na sequência chegou uma terceira pessoa e foi tomando tudo, Bate, celular, relógio, dinheiro e até uma bolsa que o motorista do caminhão levava a empresa à cintura. Então essa quadrilha vem agindo na região de Anápolis, que fica a cerca de 50 quilômetros de Goiânia, e a polícia acredita em vários outros crimes, sempre, né, sob a liderança dessa mulher bonita e acima de qualquer suspeita, é a morena do crime, viu, Bate? Tá certo. Obrigado, Luares. Manda um beijo pro povo aí de Goiás. Luares, além de ser um excelente apresentador, é um excelente repórter também. Tô sentindo falta das suas reportagens. Quando você fizer alguma matéria aí em Goiás, você manda pra gente aqui, tá bom? Manda sim, fica o compromisso aí. Obrigado, Bate. Bom dia. Valeu, um abraço. Bom trabalho pra você aí em Goiás. Adolescentes são agredidos e mortos por traficantes, eles eram carroceiros e tinham ido negociar a compra de um cavalo no morro vizinho. A ação foi considerada uma invasão de território e os nossos repórteres foram atrás de informações. Veja. Sob a mira de uma pistola, os garotos recebem ordens dos traficantes. Fala que é nóis, meu irmão. Fala que é nóis. Fala, é o bonde do catatau da palmeira. Um dos adolescentes é Alexsandro Guimarães Júnior, de 16 anos. O outro, Douglas de Souza, de 14. Os dois foram torturados e mortos logo depois dessa gravação. As imagens foram feitas com o celular de uma das vítimas e publicadas em redes sociais pelos criminosos. Os garotos eram moradores do Morro do Estado, em Niterói. Segundo a polícia, trabalhavam como carroceiros e foram negociar a compra de um cavalo numa comunidade dominada por uma quadrilha rival. Isso teria sido considerado uma invasão de território e eles acabaram vítimas de uma emboscada. Os corpos foram encontrados em uma comunidade vizinha. A disputa por pontos de venda de drogas vem elevando o número de assassinatos no município. Foram 12 só em março, o triplo do registrado em outros meses. A polícia tenta agora identificar os traficantes envolvidos na morte dos adolescentes. O diz que denúncia oferece recompensa a quem der informações que levem ao chefe da quadrilha. A família de Alexsandro espera uma resposta das autoridades. Só eu sei a dor que eu estou sentindo. Que guerra é essa? Que mundo é isso? Atenção para a reportagem inédita. Brasil, criminoso que matou até parentes dele, foi preso pela polícia. Ele é o autor de vários assassinatos, segundo a suspeita, numa única região de um município. Veja a reportagem. Depois de matar duas mulheres e ferir gravemente outra, o Enes Carlos de Almeida foi apresentado na delegacia de homicídios. O tempo todo, ele tentou esconder o rosto. É considerado pela polícia um dos bandidos mais perigosos da região oeste de Goiânia, mais precisamente nos bairros do Jardim do Cerrado. O principal inimigo dele era Igor Ferreira, conhecido como Bogão. Foi na tentativa de matar o rival que o Enes assassinou pelo menos duas pessoas e deixou outra gravemente ferida. As primeiras vítimas foram a tia e a mãe de Bogão. Ele acabou invadindo a residência do Igor Pereira, vulgo Bogão, no dia 29 de fevereiro, e efetuando diversos disparos de arma de fogo. Vizinhos dão conta que foram aproximadamente 30 tiros ocorridos nessa residência. Em razão desses disparos, como Bogão já não estava mais em sua casa, havia fugido momentos antes, a tia do Bogão, identificada por Eurides, acabou falecendo em razão dos ferimentos e a mãe do Bogão também foi avejada em contos de um estado de saúde grave. Um mês depois, o Enes tentou novamente matar o rival. Ele viu quando o Igor passou de moto pela rua e disparou cerca de 10 tiros. Mas quem acabou morrendo foi a namorada que estava na garupa, uma adolescente de apenas 15 anos. Dias depois, Igor Bogão acabou morrendo no confronto com a Rotam. E então, o Enes pegou toda a família e se mudou para a Aparecida de Goiânia. Mas acabou sendo descoberto e preso pela equipe da Delegacia de Homicídios. Por causa da disputa para comandar os crimes na região do Jardim do Cerrado, entre tentativas e homicídios consumados, foram mais de 20 casos. Está preso o traficante que fornecia drogas para pessoas de classe alta. Vamos direto ao Rio de Janeiro com a nossa Aline Pacheco. Ele era motorista executivo de um hotel cinco estrelas. É isso, Aline? Bom dia para você e para os meus amigos aí do Rio de Janeiro. Bom disfarce, né, Bate? Bom dia a todos. Ele trabalhava nesse hotel, que é muito frequentado por celebridades e também pela alta sociedade. E aí, no trabalho dele, acabava oferecendo a droga. Por que ele era muito requisitado? É que a cocaína que ele vendia era considerada pura e era cara. Um saquinho, 200 reais. No apartamento de Gaetano Masifoli, de 56 anos, foram encontrados 40 mil reais, um carro e uma moto de luxo. Droga já preparada para a venda. Ele vai ficar preso, responder por tráfico de drogas. Mas é italiano, então tem também toda uma procura por conta da polícia internacional. E ele morava exatamente num endereço bem nobre, num dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, no Leblon. E foi preso exatamente no momento em que ele levava drogas ali numa rua bastante frequentada, a Dias Ferreira, também no Leblon, Bate. Aline, você pelo jeito está na ponte Rio-Niterói, é isso? Se for isso, como é que está o trânsito aí pelo jeito? Exatamente. Olha, quem acordou cedo, Bate, eu posso dizer que se deu bem. A ponte espera que mais ou menos 856 mil veículos circulem por aqui. Mas é essa hora da manhã, olha que maravilha. Na descida para o Rio de Janeiro, fluindo super bem. Para quem está indo em direção à região dos lagos que eu sei que você gosta, buzios, né Bate? Está tranquilo por enquanto. Ontem foi um nó, 88 mil veículos passaram por aqui. A previsão é que por volta das 11 horas da manhã, dê uma intensificada, fique um trânsito um pouquinho mais lento. Então a dica é acordar cedo, aproveitar que o dia está maravilhoso. A gente nesse momento 20 graus, ou seja, sol abriu, a tendência é o trânsito aumentar, porque todo mundo gosta de uma prainha por aqui, né Bate? Todo mundo feliz aí no Rio de Janeiro, porque o sol finalmente apareceu. Obrigado, Aline.